Olá, eu sou Leonardo Atucho, editor do site Brasil 247 e da TV 247. A notícia de hoje é o pedido de SOS, feito pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ao empreiteiro Marcelo Odebrecht. Isso mesmo, foi assim que Fernando Henrique escreveu a Marcelo, pedindo socorro na campanha eleitoral de 2010. É uma grande novidade porque a gente descobre agora que a FHC atuou como tesoureiro de campanha informal do PSDB. Pediu ajuda a dois senadores, o Antelo, lá do Mato Grosso, e o Flecha Ribeiro, do Pará. Fernando Henrique foi procurado e disse, olha, não me lembro, não sei se eu pedi, mas se eu pedi, foi legal. Daquele jeito bem evasivo que todos nós conhecemos. Por que isso é muito importante? Porque existem várias pessoas que foram acusadas, presas, simplesmente porque fizeram arrecadação de campanha, inclusive dentro da lei, no caixa 1 de campanha eleitoral. É o caso, por exemplo, do João Bacay, que arrecadava recursos de campanha dentro da legislação eleitoral e foi acusado de usar o partido político como fachada para lavagem de dinheiro, arrecadação de propina e coisa e tal. Agora, quando a gente sabe que o Fernando Henrique Cardoso atuava como tesoureiro do PSDB, pedia dinheiro para o empreiteiro, sem a menor cerimônia, com total disfaçatez, a gente se pergunta, bom, por que o Fernando Henrique pode e outras pessoas não podem? A resposta que eu tenho é a seguinte, o Fernando Henrique está servindo a um processo de golpe no Brasil, de entrega das riquezas nacionais, sobretudo de entrega do petróleo. Aliás, nesta manhã, em que vem sendo realizado um leilão do Pressal, a Shell, a Exxon, a Estatóio, a portuguesa Petrogal, estão fazendo a farra, levando campos de petróleo do Brasil por preços aviltantes, irrisórios, e isso, evidentemente, é a política central desse golpe que envergonha o Brasil diante do mundo. É por isso mesmo que Fernando Henrique Cardoso, mesmo pedindo dinheiro do Marcelo Odebrecht, é um personagem inimputável. É ele quem dá cobertura à entrega do petróleo brasileiro.